A empresa Angola LNG retomou a produção de gás natural e quefeito após uma paragem controlada iniciada em dezembro passado para uma intervenção pontual nas suas instalações. Com um investimento de 10 milhões de dólares, a LNG foi lançada em 2007 para aproveitar o gás natural resultante da exploração petrolífera. Na província da Will, empresas da indústria de exploração de rochas ornamentais registaram no terceiro trimestre de 2016 um aumento das exportações fixadas em 14.915 metros cúbicos de granitos. Esta cifra superou-a de igual período de 2015, estimada em 9.193 metros cúbicos, tendo permitido atingir um volume de venda de mais de 3 milhões de dólares. Segundo o chefe do Departamento de Pesca Artesanal Continental e Aquicultura do Ijo, foram capturadas naquela província um total de 744 toneladas de peixes diversos em 2016, por 49 associações de pesca artesanal, o que traduz um aumento considerável face aos 490 mil quilos capturados em 2015. A taxa de câmbio do Quenza situa-se nos 165,9 para o dólar e nos 185,38 para o euro. Os preços do petróleo valorizaram no fecho da sessão, apesar do relatório que mostra que as reservas de combustíveis aumentaram nos Estados Unidos. O Brent em Londres avançou 0,76% para os 56,89 dólares por barril. As praças europeias terminaram a sessão em alta no momento em que aumentam as expectativas de maior crescimento e inflação no continente. Nos Estados Unidos, as bolsas fecharam um pouco alteradas, com os principais índices a sofrerem. as primeiras quedas de 2017. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. O que é 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 o que